Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Flor com Amor. No vídeo de hoje eu vou mudar essa orquídea epidêndron de vaso, colocar um vaso maior para ver se ela se desenvolve ainda mais. Olha só como ela está linda. Se você gosta desse conteúdo, já vai preparando seu like, se inscreve aqui se você ainda não for inscrito e vamos para o vídeo. Então pessoal, essa orquídea eu ganhei, eram dois galinhos cortados e estavam com umas poucas raízes, quase um momento já. Aí eu finquei ele aqui nesse vaso, botei as raízes todas para baixo da terra, o máximo que deu, e adubei, como de costume, regando. Coloquei no sol, porque essa orquídea lavou esse sol direto, não muito tempo, mas pelo menos umas quatro horas no sol por dia, meia sombra, né? E ela desenvolveu muito, gente, olha aqui, de dois galinhos, olha aqui. Tanto, tá vendo? E assim, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas todas as folhas têm folhinha, começando a nascer lá no meio, ó, quase todas estão assim. Olha aqui, uma aqui, não sei se a câmera vai faltar. Mas todas elas têm folhinha para abrir. Então é uma orquídea que está desenvolvendo muito, e eu vou passar ela para um vaso maior para elas se desenvolverem ainda mais, e começar a soltar a haste final, né? Porque eu quero ver essa lindeza aqui florescer. Então eu vou passar para esse vaso aqui, que é bem maior também. E aqui tem argila, e eu coloquei um pouquinho também de brita. Vou pegar aqui para vocês verem. Eu sempre coloque o brita em orquídea, gente, elas gostam. Olha aí. Elas gostam de brita igual elas gostam de madeira. São dois anemias que elas gostam muito. E como essa orquídea, ela gosta de terra. É uma orquídea que você pode plantar ela na terra, pode flincar ela no seu cantal. Eu já falei um pouco mais sobre essa orquídea, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Então, o que é que tem aqui? O substrato que eu fiz é o seguinte, eu misturei terra vegetal com um pouquinho de casca de pinos. Ok? Dá para ver, tá vendo, gente? A casca de pinos. Por que a casca de pinos? Para ficar soltinha. Para ficar soltinha, tá vendo? Para ficar drenado, para não ficar aquele solo compactado, duro. Então vamos começar a ver. Vou colocar aqui mais uma vez metade do substrato, já que não vaso preparado. Vou botar o substrato aqui nas mãos. Aquela camadinha de celulose que você sabe que eu gosto de colocar para dar um chão, para dar um blusa, para fortalecer a estrutura e as células da plantinha, para crescer uma plantinha firme, firme, né? Agora vamos tirar a orquígia daqui. Dá uma apertadinha aqui no vaso, para soltar a terra. Vamos soltar um pouquinho as raízes. Vamos ver, vamos tirar. Eu não sei se as raízes todas se juntaram aí, porque são dois galinhas, né? Separados. Vamos ver como é que tá. Aperta de chão. Vamos começar a sair aqui. Bem, nós estamos bem Esperamos sair aqui desse vasinho Olha aí, gente, olha que lindeza Aqui, tá vendo? Os dois galinhos Eles estão juntos, estão unidos por uma raiz Olha lá Tá vendo? Vou colocar, acomodar eles aqui Colocar um pouco dessa terra Pra aproveitar Vamos ver se não vai ficar muito fundo aqui Deixa eu ver É, gente, peraí Vou acomodar ela aqui Vou preencher um pouco mais o vaso Senão eles vão ficar muito lá embaixo No fundo do vaso Esse substrato tá super úmido Eu molhei, reguei ontem Vou colocar um pouco mais aqui Vou encher mais Pra elas poderem ficar mais na superfície Vou usar o substrato que já está molhadinho Tá vendo que ele é mais terra, gente? Aí, ó Essa é uma orquídea que gosta Você pode fincar ela no seu jardim, no seu canteiro Tranquilo Ela vai ser de terra e de sol Pra ela florescer Ela precisa estar recebendo sol Acho que agora já dá Aqui, gente Vou mostrar aqui As raízes de Deus Pra vocês Mais uma vez Mais um bem Tá vendo? Aqui Agora eu preciso firmar elas Completar com o substrato aqui, ó Tá vendo ali? Até tampar todas as raízes delas completamente E elas estarem bem firmes aqui nesse vaso Porque a orquídea tem que estar muito firme Muito bem plantada Muito segura no vaso Pra continuar enraizando E emitir flor Se ela não estiver segura Se ela não estiver muito firme no vaso Ela não enraiza, não, gente É muito menos da flor Então vou completar aqui com o substrato E já volto pra lançar pra vocês Pessoal Ficou assim Esse vasal Ó Tá vendo? Essa aqui, ó Esse gado aqui Tá com tamanho muito bacana Tá vendo? Tá compridinho Tá espechado Tá num tamanho legal E esse lealinho aqui, ó Esse de cá Que são dois Ele deu uma ramificação aqui Na verdade são três Tem um escondidinho ali, ó Esse aqui, ó Então Ele precisa crescer muito ainda Sai aqui das bordas do vaso Tá vendo? Igual esse daqui Então eu acredito Que aqui nesse vaso Isso vai acontecer tranquilamente Ela vai conseguir Terminar de se desenvolver bem Pra poder começar a florescer Porque desse tamaninho aqui Não vai soltar Escoloral, né gente? Então é isso Não coloquei mais substrato Não coloquei até a borda Porque senão ia cobrir as flores Coloquei substrato até onde tinha raízes Tampei todas as raízes Parei com substrato Agora é deixar ela quietinha aqui Ela vai sentir um pouquinho esse replante, né? Porque mexeu nas raízes Tirou do lugar Mas com o tempo Ela é quietinha aqui Só recebendo rega Recebendo sol Ela vai voltar a se firmar E vai começar Uma nova fase do desenvolvimento dela Até florescer Esse foi mais um replante aqui no canal Mais uma troca de casas Eu espero que vocês tenham gostado Obrigada por me acompanhar Fiquem com Deus E até o próximo vídeo